Pessoal, vamos falar sobre anistia do FIES. Vamos entender esse assunto, porque é um assunto complicado isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Bob Dias, Rafa Festeiro e mais um monte de gente. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o seu Jair editou uma medida provisória que perdoa praticamente toda a dívida do FIES. Veja, isso daí é uma coisa que... O que é o FIES, antes de mais nada? É um programa de financiamento do ensino superior, que já existia desde a época dos militares, mas a verdade é que durante o governo Dilma, ela deu algumas condições muito boas para o FIES, ficava muito barato, com juros muito baixos, o que fez com que muita gente pegasse esse empréstimo para entrar numa faculdade, para fazer curso superior numa faculdade paga. Como é que é o esquema? Sua mensalidade era paga diretamente pelo governo, então você durante a faculdade não pagava nada, depois que você se forma, depois de seis meses que você se forma, você tem parcelas a pagar, aí tem juros nessa história toda. Então, assim, principalmente para quem fez a faculdade, botou o custo todo no FIES, fica um negócio pesado, cara, porque fica uma dívida grande ali em tese. Se você tiver formado ganhando bem e coisa e tal, não tem problema nenhum. A ideia é justamente essa. Você termina a formatura, então agora você já tem uma profissão, você vai arrumar um emprego, vai ganhar bem e vai conseguir pagar o seu FIES com relativa facilidade. O problema é que não foi isso que aconteceu. O Brasil tem, ao contrário, um excesso de pessoas com curso superior sem colocação nessa área, sem colocação na área que se formou. Qual que é o problema aí? O problema é que é o que eu já falei para vocês, né? Aqui no Brasil é proibido você empregar pessoas, você não pode. É terminantemente proibido assinar a carteira de alguém aqui no Brasil. Porque não importa se você fizer tudo certinho, cumprir cada regra, cumprir cada coisa que foi combinada com a pessoa, você vai se ferrar no final das contas. Não adianta, não tem salvação. Não contrate ninguém no Brasil, não faça essa loucura. E aí, como é de se esperar, até as pessoas começam com essa ideia, não vamos contratar e coisa e tal, mas quando tomam a primeira salva da justiça trabalhista, desistem de fazer esse troço. E principalmente para cargos de maior salário, salários mais altos, a pior, fica mais caro ainda essa brincadeira da justiça trabalhista. Então, acaba o que acontece é isso no Brasil. No Brasil tem lei dizendo que é proibido empregar pessoas, né? Então, o que aconteceu? Então, um monte de gente pegou esse empréstimo, ficou com uma dívida enorme com a Caixa Econômica, se formou, beleza, lindo, ótimo, mas não consegue agora pagar o FIES. Isso aconteceu com um monte de gente. Repara que aqui no Brasil é uma coisa um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem também toda uma conversa sobre perdão de dívida estudantil e coisa e tal. Tem muita gente lá, principalmente políticos de esquerda, que falam que tem que perdoar essas dívidas e coisa e tal, que é um absurdo, que o pessoal não está conseguindo pagar e coisa e tal. O problema disso é que lá nos Estados Unidos esse negócio de financiamento estudantil é feito por bancos. E aí como é que você vai fazer? Se você perdoar a dívida, os bancos quebram, né? Porque emprestaram o dinheiro com a expectativa de receber. Pode até ser que não estejam recebendo tudo, mas se você disser que está perdoado, que não tem que pagar mais, a situação contábil do banco fica bastante complicada, né? Aqui no Brasil, isso é feito pela Caixa Econômica Federal, que é aquele negócio, né? O governo, o que está acontecendo aqui, o governo está pegando o dinheiro dos impostos pagos por todo mundo e entregando para essas pessoas que não pagaram o FIES, né? Pior, imagina quem pagou o FIES. Porque teve muita gente que, ó, sua camisa deu jeito lá, conseguiu emprego, mandava quase o dinheiro todo que ganhava de salário para pagar o FIES e com muito sufoco foi lá e conseguiu pagar o FIES e agora pode vestir a sua máscara de palhaço porque não precisava ter pago, né? Era só ter deixado sem pagar que você recebia esse perdão aí de 92% das dívidas, tá? Vamos analisar isso aqui de duas formas, tá? A primeira coisa é a seguinte, é... Isso aqui é um mau negócio, perdoar 92% da dívida? Eu vou dizer para vocês que não é, tá? Porque a essa altura do campeonato, isso daqui, esse perdão de 92% da dívida é para quem já está a não sei quantos meses sem pagar, a não sei quanto tempo sem pagar e coisa e tal. Então, no final das contas, é gente que não pagaria de qualquer forma. Ou seja, não adianta o governo ficar... Ah, vou correr atrás da pessoa, não sei o que lá. Não adianta, ela não vai pagar nunca. Então, não tem como isso gerar problema, resolver alguma coisa. Então, é melhor receber 8% do que você tem de dívida do que não receber nada. Então, assim, eu não vou dizer nem que é um mau negócio isso aqui do jeito que foi colocado, né? É, na verdade, é 92% da dívida consolidada daqueles que já estão no cadastro único, ou seja, que são beneficiários, é pessoas de baixa renda, e 86,5% para os demais. Então, ou seja, é aquele negócio, é gente que já está devendo há mais de um ano. Ou seja, esse tipo de coisa, eles estão fazendo a troca. Pelo menos recebe alguma coisa, é melhor do que não receber nada. Então, não chega a ser uma decisão tão ruim assim. Em que sentido que eu acho que essa decisão é ruim? No sentido de que, mais uma vez, você quebra contratos aqui no Brasil. Mais uma vez, nós temos uma situação em que as pessoas assinam um contrato, não cumprem um contrato e saem impunes com isso daí. Isso é uma coisa muito ruim, porque, como eu falo, o que traz prosperidade é justamente você ter a liberdade de contratar e negociar com as pessoas. Se você tem o direito de não cumprir contratos, se não cumprir contratos é uma opção, então, fatalmente, ninguém consegue fazer negócio com ninguém. Isso é um grande problema aqui no Brasil. A nossa cultura não é respeitar contratos. Tanto que, repara como aqui muita gente assina contratos sem nem ver o que está escrito ali, porque sabe que qualquer coisa eu questiono na justiça, então não preciso ler. E de que forma esses contratos ficam ruins, né? Pensa agora, a pessoa que pagou direitinho o FIES, o que ela deve estar imaginando, né? Lembra, você tem... parece que tem 106 bilhões emprestados pelo FIES, dos quais 31 bilhões são contratos com atraso superior a um ano, ou seja, o pessoal que está elegível para esse desconto aí. Então, no final das contas, realmente você tem uma situação complicada. A mensagem que você está passando é, olha, não pague. Melhor não pagar. Deixa atrasar tudo, que você vai ganhar desconto do governo na próxima coisa, né? Enfim, mas como isso aqui é dinheiro do governo, eu não me importo tanto assim. Como eu falo para vocês, depois que roubou do seu bolso o dinheiro, para onde que ele vai ser usado, de que maneira certa ou errada ele vai ser usado, aí não tem mais o que você dizer. O ladrão já roubou do seu dinheiro, do seu bolso, não tem mais o que dizer sobre isso, né? O que nós, indivíduos, temos que evitar é que o ladrão roube o nosso dinheiro, tire o nosso dinheiro via impostos. Porque depois, o que ele vai fazer vai ser sempre besteira, não tem como ser outra coisa. Então, isso aqui é diferente lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles não podem dar essa licença, porque o governo teria que pagar esses bancos e coisas e tal, e são bancos particulares, né? Então você criaria um desequilíbrio muito grande por lá, mas tem gente que quer isso, tem candidatos políticos lá que prometem esse tipo de coisa. Aqui no Brasil isso ficou mais fácil, porque está tudo num governo federal mesmo, né? Absurdo foi ter justamente criado esse FIES. Eu acho que isso que foi o grande erro, porque a questão toda hoje em dia é Ah, todo mundo quer fazer curso superior. É verdade, ter curso superior, você tem um status, né? Você ganha uma distinção, você tem alguma coisa especial, poder dizer que formou, que é engenheiro, que é advogado, que é não sei o que lá, que é não sei o que lá. Mas a verdade é que aqui no Brasil, hoje, a quantidade de vagas para essas pessoas é muito pequena, a verdade é essa. O Brasil forma muito mais gente do que realmente precisa, e forma mal, tá? A maior parte das pessoas sai da faculdade com um embasamento muito pequeno, com muita ideologia e pouca capacidade prática. Na escola, nas faculdades particulares, é um pouco menos pior isso, tá? Nas públicas é muito pior, nas particulares é menos pior, mas ainda assim você tem muito isso, tem muita má qualidade do ensino, não no sentido que o professor não vai correr atrás, não vai ensinar matéria, é a questão realmente da adequação da necessidade da matéria com a nossa vida em geral, né? E eu vou até além, eu acho que esse modelo nosso de educação com curso superior e coisa e tal tá se tornando meio anacrônico, né? Porque a verdade é que a maior parte das coisas hoje em dia você pode aprender no YouTube aqui, você pode procurar vídeos sobre desde matemática avançada, computação quântica, tem um monte, não só no YouTube, mas tem plataformas de curso, como a Udemy, Coursera, tem um monte de plataformas de curso, é HotSmart, um monte que você pode comprar os cursos e assistir, sem fazer, ou seja, se educar, conhecer o assunto sem precisar fazer uma graduação formal, né? E em algumas áreas, particularmente a área de onde eu venho, que é desenvolvimento de sistemas, o pessoal, assim, até vale um diploma de uma boa universidade, até vale isso, mas não é o principal que o pessoal olha não, se o cara não tiver diploma nenhum, mas souber programar bem, tiver um bom desempenho, entender do assunto, olha, ele não pensa duas vezes não. Então, o que eu acho é isso, a minha sensação é que isso aqui foi um erro, o FIES, lá atrás com a Dilma, ter aberto tanta possibilidade de gente entrar para o FIES, que acabou distorcendo as escolhas das pessoas, as pessoas começaram a fazer faculdade sem ter condições de fazer faculdade e sem precisar fazer faculdade, porque na verdade é essa, essa faculdade não é essa panaceia para resolver todos os problemas que muita gente pensa, né? Ou seja, esse tipo de situação realmente é complicado. Com esse negócio de faculdade é o que eu falo para todo mundo. Ah, devo fazer faculdade, não devo fazer faculdade? E a minha resposta para isso é simples, olha só, depende do que você quer da sua vida. Se é muito importante para você ter um título, corre atrás, cara, isso daí não é... Agora, se você quer simplesmente uma profissão para ganhar dinheiro e coisa e tal, olha, tem muitas opções por aí que são muito melhores do que você perder 4 anos da sua vida na faculdade, né? Mas essa decisão não é uma decisão que um possa fazer pelo outro, isso é cada pessoa que tem que fazer. E outra coisa que eu digo é isso, toma cuidado na hora de colocar dinheiro para pagar para um curso desse, tá? De novo, pode ser interessante. Se você tem capacidade de bancar a faculdade, tem o sonho de ter aquela carreira, de ter aquele diploma, cara, eu acho que é isso daí, a vida está aí, a gente tem que perseguir mesmo aquilo que a gente quer. Se você quer ter um diploma, pô, vai fundo. Mas, se não é bem essa a história, faça conta, tá? Porque pode ser que não valha a pena, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.